Música 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 Cadei irmão, patetinha, faz um chupo, vou levar pra escola Eita, esse fogo aqui tá frio, viu, pai? Não, eu vou soprar aqui, pai. Sempre gosto de filmar daqui porque esse ponto aqui me favorece. Ó, gente, que lindo aqui minha trepadeira. Tô sem aparelho. Olha que os dentes mais lindos. Pois é. Gente, nós estamos aqui na Lida. É difícil pra acender o fogo. Dá um oi, Gabriela, que você quer outro vídeo. Oi! O que que tu tá na mão? Limão, ó, de limão. Tu achou esse limão? Calça a chinela que você tava tossindo. É, mas como é que tu perdeu a chinela? Tô calça a bota. Meu pai tá lá no fundo. Encheu de carrapiste, né, pai? Não. Ah, gente, meu pai foi lá no esquerdo de porco, por isso. E aí, tá tudo no outro vídeo. Volta lá que você vai ver no outro vídeo. Nós estamos aqui na difícil missão pra acender o fogo. Por quê? Linha molhada. Não é lenha molhada, gente. É lenha úmida. A Gabriela tá mostrando os limões. Cuidado, porque se ele cair, ele é amarga. A lenha, ela tá um pouco verde e um pouco úmida. É, aí é difícil, né, gente? É complicado mesmo pra acender. Mas eu vou tentar acender esse fogo aqui agora, porque hoje o almoço vai ser quiabo com galinha. Olha aqui o tamanho da caixa de quiabo. Esse aqui é um tapete também que tá molhado, né, gente? Porque aqui, graças a Deus, tem chovido. E aí, a hora que começou a pingar, eu corri e coloquei bem aqui na cadeira esse tapete, que ele é bem pesado. Na verdade, é um carpete. É um tapete de linha, né? Deixa eu tentar acender esse fogo aqui, gente. Vou mostrar pra vocês hoje o que nós iremos fazer pro almoço. Quiabo. Quem pegou esses quiabos? Eu e o papai. Você e o papai. Muito bem. Olha a caixa de quiabo. Tanto de quiabo. Chego bem consigo e levanta. Não levanta, não, que tá muito pesado isso daí. Quem vai dar colando? Calça, chinelo, que você tava tossindo, lembrou? Vê se tá lá dentro do seu quarto a chinelinha. Gente, tem que brigar com a Gabriela, porque ela é o tempo todo descalça e tá numa tosse. E aí tem que ter cuidado, né? Com essa friagem do... Eu não sei, porque minha mãe não deixava nós ficar descalços, gente. E aqui ela corre ali no quintal e tá descalça e tá tudo bem, né? E aí é perigoso pra dar uma gripe forte, né, gente? Gente, pensa no fogo. Pensa numa lenha úmida. Cheovar. Gente, agora ela tá aqui. Pensa numa menina craque pra rodar bambulê. Vai lá, vai lá. Já tô aprendendo a rodar bambulê no peste, pô. Não, é, vai. Vai lá. Ai, não, minhas coisas não são muito boas. Ué, porque ela sempre tem manteiga, vai, não? Não, minha mãe, ué, porque ele tá esperando matar o corpo. Ué, mas então... Bob nem sabe disso, porque é como se diz. Eu não sabia das canelas. Sabe não. Hã? Não, então você fica com a bambulha por lá. Pode ser, mas se fritar ele fazer... Eu falei que ele não vai fazer cargillão. Ué, eu venho passar o dia aqui na hora. Ué, mas agora eu gosto de ter um de carne de lata, né? Ué, faz só um pouquinho. O outro guarda o congelador. É, olha lá o congelador. Se não é desocupado, é que eu já vejo. Um, dois, três. Tu ensinou o povo já rodar o bambulê? Sim. Gente, é muito fácil rodar o bambulê. Olha o que eu já tomaria. É pra vender. Eu já faço muito magia de eu tanto rodar o bambulê. Preste aqui. Não, porque ele estava conseguindo. Não, não, eu vou tirar as carnes aqui, mãe. A maioria das carnes de creio é pra cachorro. É bofe? Eu sei. Deixa eu ver se eu dou conta agora. Eu duvido. Gente, vocês estão escutando. Esse bambulê é pequeno pra mim. Eu vou pegar o bambulê pra você. Não. Mãe, a senhora rodar a bambulê? Rodar, vamos. Olha aí, gente. Esse aí tá sujo. Vai me sujar toda. Não, 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 Gabriela. Não, isso aí cor. Vamos ler só a lã, meu filho. Tá bom. Vem você rodar. Aqui, eu rodou outro dia. Vamos ver se o seguidor vai pedir pra nós rodar. Ó, a Gabriela, mas ela disse que vai comer e arruma, não, Gabriela? Gabriela, arrumem pra comer, gente. Pelo amor de Deus. Eu acho que é porque ela deu uma gripe, né? Nós estamos aqui agora picando o frango, porque eu guardo ele congelado. Ele inteiro. Você tira só os fatos, limpa por mim. É, Gabriela. O frango bom é o meu, ó. Guarda congelado. Ó, o meu celular tá na tomada, gente. Então, eu vou deixar ele aqui no cantinho, ó. Limpa essa asa aqui, ó. Cadê que vai? Gente, eu vou arrumar mesmo. Já que eu tô esperando a titia pegar o pano. Ah. Pode ir lá pegar o pano pra ele. Gabriela. É que eu vou lá, tio. Não. É pra enxugar o freio lá dentro. Olha que tamanho o pano. Olha o analisa. Olha, vem aqui, ó. Ó, caminha não, manchinha não. Boa, não? É fio. É fio. É fio. 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 Agora é a hora do doce. Porque nós já trabalhamos um tanto, sabe? Hã? É a pretinha. Pelo amor de Deus. Gente, agora é a hora do doce. Quem é que tá me mandando mensagem? Dona Zezé. Ai, ai. É hora de comer um docinho, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês a textura desse doce. Eu coloco assim nos potinhos. Deixa eu mostrar aqui de pertinho, gente. Pelo amor de Deus, né? Porque é o que faço não, tá, minha gente? Fran, cadê a receita do doce? Gente, eu vou fazer pra vocês. Vocês têm me pedido. Eu não esqueci não, tá? Negócio que é muita coisa mesmo. E aí não tem como. Ó, colher. Vou mostrar aqui. Que delícia. Ele não cai do pote. Ó. Olha aqui, meu amor. Tá? Mostrar aqui agora pra você que tem do outro lado, dá água na boca. Deixa aqui nos comentários. Fran, eu quero doce. Eu quero comprar o seu doce. Quero comer o seu doce. Quero fazer o seu doce. Se tiver muito comentário acima de meu comentário, eu faço a receita do doce pra vocês. Eu vou tirar um dia só pra fazer isso. Olha essa textura. Ó. Ó, é. Ó, tô puxando aqui só pra vocês verem. Que delícia. Olha aqui na colher. É muito bom. Vou levar lá agora pro meu pai experimentar mais a minha mãe. E eu tô com bastante aqui. A gente vai pra cidade amanhã vender. Então faça já suas encomendas. Ó, onde o guerreiro tá deitado. Aqui o guerreiro é meio folgado. Fica aqui no meio da gente. Pega, mãe. Experimenta. Não, dá lá pro seu pai. Meu pai? É. É um pote, pai. Aqui é meio quilo, viu? Gente, olha aqui. Pimenta bode. Com alhozinho. E agora eu vou pisar esse alho. Massar esse alho. Vim aqui dentro pegar a mãozinha de pilão e o sal. Ó, eu vou deixar também um link desse saleiro. Pra vocês que ele é perfeito. Pra vocês estarem comprando. Vou deixar aqui no primeiro comentário. Vamos lá. Gente, coloquei um pouco de chimichurri, ó. Chimichurri. E esses potinhos também tem na Shopee. Vou deixar o link aqui tudo pra vocês. Aonde que eu comprei. Tanto os potes como o saleiro. Tá? Vou deixar pra vocês. Pra vocês irem lá. Pra vocês verem que maravilha que é pra compor a tua cozinha. Olha aí, gente. Uma pasta de alho. Hum, pensa no cheiro. Muito bom mesmo. Uma delícia. Agora minha mãe vai tentar. Ai, ó. Ó aqui, ó. O guerreiro dormindo. Tadinho, Chimichurri. É, não faz nada. O guerreiro é muito velho. O guerreiro é muito velho, mãe. Mãe, esse daí também eu vou pôr no arroz. Colocou tudo aí? Não, eu não acho mais. Não, coloquei não. Não, eu não acho mais. Coloquei não. Cadê a tampa aqui? O corante. O corante. Bem ali tem o corante, não é? Nesse cantinho. Esse corante é daquele verdadeiro ainda que eu comprei. Que é lá da senhora. Aham. A senhora lembra dele, do açafrão? Aham. Basta pôr um pouquinho. Eu queria comprar ela do vermelho. Tem o corante vermelho ali também. Era bom. Bota um pouco. Aham, eu vou pegar. Aí eu chego aqui, rapaz. Dá? Dá. Deixa eu fritar um pouco que nós põe no vermelhinho. Tá. Olha aqui, gente. Aí eu vou fazer alguma coisa. Tá. 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 Filha, cuidado que é perigoso. Olha aí. Deixa eu ver como é que tu tá descascando esse alho. Bem, gente. Não, com a pontinha da faquinha tu descasca. Mas não precisa descascar mais. Não precisa descascar onde tem que plantar. Rancar onde tem que plantar. Às vezes tu planta uma mandioca ali naquela parte que tá onde ele tá derrubado. Seu Hamilton, eu tô com a área pra plantar a mandioca. Já tá gradeada lá. Já tá gradeada. Já tem árvore a plantar. Uai, eu gradeei. Eu fiquei com o senhor, tava esperando só a dona Assis. Falar que era pra aí, que era pra onde ela tá lá. Ah, eu falei muito jeito. Ah, ela tá lá no jeito. E o capinha-çu, ó. Tá, agora passou de hora. Pra quê? De plantar. Mandioca, nós estamos em fevereiro. Já tá em março já. Não, pra plantar mandioca e mais tranquilo. Você planta animais, você pega dois meses, três meses de churro. Ei, pequena, cadê a garrafa? Ainda tem a cor de churro. Não, 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 não. Pode pôr mais manteiga, mãe. Não. Não é frita ou de caldo? É de caldo. É não, filho, não precisa não. O meu lá em casa eu não boto nem o pingo. Mas o da senhora é bem mais do que o meu. É, o do meu tem. Lindo, lindo, lindo. Bota mais uma cebola? Olha que tirou. Agora a gente tá recheando pra coar. Pode trazer o corante vermelho. Vou botar mais uma cebola. Eita, povo, que conversa, gente. Agora eu vou lá dentro fazer o arroz. A lenha agora nós topou numa aqui que dá fumaça. Pelo amor de Deus. Mas é tudo lenha boa isso aqui, gente. É angico. E o frango tá aqui. Depois eu vou mostrar pra vocês que a minha mãe tá fazendo. Lá de trás tem carne de costela aqui. É carne, minha gente. É carne. E agora eu vou fazer o arroz lá dentro pra andar mais rápido. Porque é até melhor. E venho deixar só acabar de secar aqui no fogo. Enquanto o povo conversa. Já lavei louça. Olha a pia, gente. Toda limpa. Gabriela tá fazendo atividade da escola. Pintando isso. Vamos lá levar essa louça agora. Guardar tudo e arrumar já a mesa, né, Gabi? Sim. E os pés, a gente vai fazer os pratos. Arrumar tudo. É. Eu vou fazer o arroz aqui nessa panela. Olha aqui. Ó, agora que começou a fritar. Vocês estão escutando o barulho? Rechear. Rechear. Começou a rechear, gente, é que você coloca a água. Você não coloca aquele frango no tebrei de água que não presta, não, viu? É depois que tá bem frito, bem recheado, que a gente chama. E tá cheirando, gente. Que delícia, viu? Eita, fome danada. Aí depois que você vai, coloca a água. E vai pingando a água. Não é aquele monte da água, não, viu, gente? Porque senão fica um frango muito aguado. Gente, frango caipira tem que ter quiabo. O frango e o quiabo. Da hora. No fogão a lenha, viu? Que eu já tô lá dentro só fazendo arroz suado. Mais do que tudo, minha mãe continua mexendo ali o frango. E o Moab tá picando o quiabo. Porque ele é especialista em quiabo. Em plantar, em colher e em fazer quiabo. Olha só. Mostra aí um desenho. Que tu pintou. Tá lindo. Que quebra, mas você botou uma cundinha aqui e tá queimando. Não, com a carne, mãe. E aí? Não vai pôr água, não? Vou pôr. Ó, trouxe a panela já. A panela é a comida do cachorro. Sim, eu coloquei água aí nela até que mexer. Aqui, mãe, a panela do quiabo. Isso aqui dá, Moab? Dá. Panela desse tamanho dá? Dá. Meu pai tá comendo um queijinho. Pega o sal lá pra ele. Não, senhor. Meu pai não pode comer sal. Não tem a manhã. Gente, é o queijo, é o famoso, é o famoso queijo de trança. Deixa eu tirar aqui um pedacinho pra você ver. Olha, trancinha, gente. É sério. Meu Deus do céu. Muito bom. Mãe, a senhora comeu um pedacinho, mãe? Do queijo de trança? Comeu, Moab? Esse queijo é o que você fez, Moab? Uhum. No, Moab? Olha aí, ó. A senhora acredita que a senhora fez o queijo. Ficou maravilhoso. Você tem um pedaço, pastor Celso. O que? Uma sacolada de quiabas. Hum. Não, o amigo tava preocupado demais com o quiabas ia perder. Tem um rapaz, meu bem. Tem um rapaz lá pra fazer lá. Que já varou o tal de Cadu. Ele tem um, dois tipos de quiabas. Ele tem que ama o quiabas. Ah, quiabas é bom demais. Isso aqui é bom pra diabetes. Por isso que eu como, quiabas. Eu como quiabas. Gente, calou, calou. Eu até desabotei a blusa. Essa blusa é bem fresquinha. Ela é de popeline. Aquele paninho bem fresquinho. Ela ainda é abertinha assim. Agora eu vou picar salada. Tá terrível de calor ali na cozinha. Onde a gente liga o fogão. Ela é brabo. Vou fazer uma salada ontem. Eu mais um, Moab, foi no mercado. E aí ele disse assim, vamos comprar uma azeitona? Eu lembrei na hora da azeitona. Lembrei do meu pai. Eu nem sabia que eles vinham pra cá. E aí eu falei, vamos comprar. E aí eu, lembrando, né? Meu pai gosta de uma azeitona que eu vou te falar. E aí hoje, meu pai e minha mãe vieram pra cá, né? Pra vocês verem como parece que é uma sintonia que a gente vive, né? E eu vou fazer a salada. Eu vou colocar a azeitona assim. Porque todos nós aqui amamos. E é isso, pessoal. Lá fora, o Moab picou o quiabo. Minha mãe tá terminando o frango. E já fiz o arrozinho aqui dentro. Já vou colocar aqui feijão também pra refogar. Tamo quase na hora do almoço. 50 as pontas aí. 50 as pontas aí que já, já. E a sobremesa vai ser o quê? Doce. Deixa eu pegar aqui, gente. Meu Deus do céu. Aqui, gente. Esse aqui é meio filo, ó. Eu vendo aqui na minha cidade o potinho de doce. Já tô fazendo a propaganda que você quer daqui da minha região. Venha comprar meu doce. Venha comer meu doce. Meu doce é light. Fran, como que seu doce? Doce de leite, como que é isso? Gente, ele tem pouco açúcar porque ele dá o ponto no fogo. Então não precisa aquele exagero de açúcar pro doce dar o ponto. Não é no fogo que ele dá o ponto. Venha comprar o nosso doce. É da Rebeca? É isso. Meu Deus do céu. A sandália dela vai mandar? Muito bem. A tia vai comprar uma sandália linda e maravilhosa pra você. Gente, mostrar isso pra vocês. Só pra vocês ficarem com água na boca. Olha esse feijão. Eu acabei de colocar esse tempero. Meu Deus, eu amo esse tempero. Eu já falei dele aqui várias vezes. Aqui em casa nunca falta. Eu coloquei dele um pouquinho de chumichurri. Gente, fica muito... Eu mexendo com gafo. Não, gente. É porque a colher tá ali. Mas é porque o gafo foi o primeiro que eu vi aqui. Mas olha a delícia. Fica muito bom. O pessoal só tá esperando eu levar o feijão e a salada. E eu usei esse tempero no feijão porque ele é perfeito. Ai, eu amo demais. Eu vou deixar o link aqui abaixo, no primeiro comentário fixado, pra você experimentar também. Você que quer comprar, eu comprei no link que tá aqui abaixo. Tá bom, amores? Vamos lá almoçar com essa delícia. Tudo pronto. Já levei tudo lá pra fora. O meu abo foi banhar. Eu não vou nem banhar. Depois eu banho. E nós já vamos almoçar. O quiabo já tá quase no jeito. Mostrar aqui pra vocês. A Gabriela arrumou a mesa, gente. Corrou com pano de prato. Ô, gente. Ela é tão habilidosa. A mesa, senhor, pastor. Pastor? Minha mãe só no celular. Por que tem uma casinha aí pra vender? Olha lá. Olha aqui, gente. Aqui tá o frango. Quando o pai tem que comer, não? Vai prestar algo. O quiabo, ó. O que é o barulho? O que é o barulho? O que é o barulho? É, pastor. Olha. Bora, Luiz Gustavo. Agora nós já vamos almoçar. O meu abo já banhou. O pastor disse que já vai estar mais prazer, que ela é muito grande. Você leva agora? Eu levo agora. Eu só vou almoçar. Olha, ele disse que leva agora e só vai almoçar. Ela tá no círculo, não tá vendo? Tá. Tá, tá montada aí. Desde ontem, você tá montada. Vamos. Eita, tá faltando o quê? Só as colheres, né? Não, não tá. Gente, é coerinha, viu? É as colheres das panelas. Isso, Gabriela. As outras nós põe aqui. Ajuda aí, pai. Aqui, Gabriela. Aqui. Tá faltando o braço. Eita. Eita. Amém, Jesus. Obrigada, Deus. Sim, meu pai. Deus, a vitória, Jesus. Abençou essa comida, Jesus. Ele já veio a faltar. Multiplica. É verdade, Deus. Amém, Jesus. Meu Deus, a vitória. Eles são maravilhosos. Que tudo isso seja para a honra e a glória. O meu nome está aí. Nós te pedimos. E agradecemos, hein? Amém. 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 Vai, pai. Pega as colheres aí. A bórica? É. Leva as colheres lá. A bórica na chadeira de barrão. Aqui, pequena, do frango. Pode ser essa? Pode. Vem, Móber. Aqui, peço para nós tirar uma foto perto da panela. Vem, mãe, que perto de mim. Vem, Móber. Eu? Gabriela. A sogra arrumou até um barrão para nós. Vem, Flá. Fala no vídeo aí. A dona da Céia já descolou o barrão para todos nós. Gente, junta. Minha mãe e o Moab. Eu vou te falar. É dor desenrolado. Eu já estava caçando porco lá para a roda. Eu já estou dormindo em sacola, tudo. É porque é um porco. Para mim que está comprando um barrão, fica em crente com o barrão. É um porco para namorar a porca, gente. Vocês estão entendendo. É desse jeito. Vamos almoçar agora. Graças a Deus. Ô, pai. Pera aí, pai. Pera aí. Deixa eu pôr desse lado aí. Aí, gente, aqui no Fugolê queimando os cabelos e tudo. A vida aí. Ó, quem assistiu no vídeo aí acompanha. Porque final de semana agora lá na casa do Maninho. É. Maninho, já fica o recado aí, Maninho. A Gabi vai comer salada. Vai. Gabriela, você não come salada. Mas salada é vida. E aí, só fica com cabelo bonito quem come salada. Eita, e agora? Eu não gosto de frango não, eu gosto de frango. E agora, Gabi? Vai uma saladinha? Não, e o Maninho falando bem aqui para mim. Gente, não come quase nada. Eu não gosto de frango não, eu gosto de frango não. E aí, gente, não gosto de frango não. E aí, gente. 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 Gente, tive que parar o almoço. Olha aqui o tempo. Fiquei com medo da roupa molhar até a putina do Moab. e tá ali, ó. Que lindo. Olha lá, gente. Olha que lindo, pessoal. Eu parei tudo ali para vir apanhar a roupa do Arame. Nem terminei de almoçar. E aí, gente. Gente, agora eu me sentei, viu? Eu vou pegar doce para o meu pai levar porque beberam tanta coca lá. Tá o quê? Bebe a coca. Cadê o copo dela, mãe? Só botei dentro d'água. Ah, não. Pode dar. Já esquentou o copo dentro d'água para esquentar, gente. Oh, meu pai. Minha filha, olha. O que que eu não faço? Eu já esquentei até sorvete. Esquentou sorvete. Sorvete, picolé. Para nós. Oi, mãe. Meu Deus, estou suando todinha. Os meus netos. Olha, gente. Para nós, ela nem dava. Dava. Não dava, não. Dava, não. Mãe, mãe. Levei eu lá. Não, pai. Vamos pegar o doce lá para vocês levarem. Meu pai vai levar os queijos de trança e doce. Ei, vocês querem quantos doces? Gente, dá um pouco de doce porque nós não aguentamos mais comer doce, hein? Pega aí. Vai pegar os doces? Olha aqui, gente. Essa aí hoje é... Olha, gente. Olha aqui, gente. Olha aqui. Esse aqui é... Esse aí é fresco. Esse aí é fresco, pai. Esse aí foi feito essa semana. A gente quer que é saudável. Olha, gente, a barriga. Pai do céu, misericórdia. Olha aí, gente. O homem do dinheiro, ó. Deixa eu botar o doce. Sem do... Não, pega esse dinheiro aí. Não, pai. Não precisa, não. Não, não, senhor. Não, senhor. Larga de frescura. Olha o dozeiro. Pega esse dinheiro. Ah, pai. Não tem. Cadê o doce? Cadê o doce? O Márcio não quer receber o dinheiro. Eu falei que quero. Ei, cadê o doce, meu Deus? Não, cadê a sacola do doce? Pega aqui, Luiz Gustavo, a sacolinha. Não, cadê o doce? Não, o doce vai levar. É de graça o doce. Não, não é pra receber, não. Porque eu que tenho que pagar porque ele veio aqui hoje. Não. Olha, o programa aí é que hoje tem que pagar. Olha, devolveu o dinheiro. Dá pra menina. Muito bem. Voltou pra minha mão, gente. Não, gente, agora eu vou ligar. Vai dar tempo. Mãe, mas é bom que no potinho assim não come tudo de uma vez, minha filha. Vai comer. Não, mas esse aí eu não vou comer, não. Vai comer aqui hoje? Não, não comer hoje, amanhã é uma colherada. É assim, é devagar. Mas é seu pai que não controla. E será que a chuva vem? Vai. Parece que vem. É, ninguém sabe. Cadê o lobby? Parece que vem aqui que tá tendo maribonda, ó. Tu tá vendo aí, ó. Aonde? Ali na comunheira da casa. Aqui, ó, Sônia, a horta nós vamos fazer aqui, ó. Falta buscar o bambu lá, ó. Os pau já tá enfiado. É só botar os pau. E o curral tá bem aqui, só, como se diz, o sumo todinho das vacas tá indo pra lá. Hum, um esterco. Mãe, quando a senhora for comer o queijo, tira um, dois dentro do congelador e vai comendo devagar. Pode guardar dentro do congelador o tempo que quiser. É, olha, gente. Vamos fazer a caminhada que nós comeu demais, Sônia. Lá em cima da geladeira, tem daqueles que tu fez? Qual geladeira? Não, lá de dentro de casa? No congelador? Hã? Tem, não. Tu botou tudo pra lá? Pro lado de baixo. Tudo pra lá, pro lado de baixo. Ele não quer, meu pai não quer, gosta de queijo fresco, amor. Meu pai gosta... Não, lá de dentro de casa, pode pegar papo embaixo de ônibus, porque eu gosto. E ônibus, você vai levar a porta da paz da tarde, né? Não, lá de dentro de casa, eu vou levar a porta da paz da tarde, né? Não, lá de dentro de casa, eu vou levar a porta da paz da tarde, né? Então, tá. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, a chuvinha veio mesmo, olha aí. Graças a Deus não foi uma chuva valente, ventando, não. Aquela chuva mansa, ó. Olha que maravilha, gente, que visão. Tudo de bom, viu? Tchau. 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 Tchau.